Bom dia, sejam bem-vindos ao Olhando Natal do dia 13. Eu nunca disse isto, mas pronto. Então, já vamos a metade, isto está a voar, já vamos a metade do contadão, digamos, da contagem decrescente para o Natal. Isto está a passar muito rápido, muito rápido mesmo. Eu já acordei há algum tempo, já fui fazendo as camas, já fui dando um jeito a casa, porque vou tomar um pequeno almoço com umas colegas minhas do secundário. Eu acho que é esta a magia do Natal mesmo, porque há sempre aqueles cafezinhos, pequenos almoços, jantares até, em que nós reunimos-nos com as pessoas. Podia ser durante todo o ano, com a mesma intensidade, podia, mas também as nossas carteiras não iam aguentar, não é verdade? Mas pronto, então vou tomar um pequeno almoçinho com as minhas colegas do secundário. E vocês vêm comigo, já sabem, eu não gravo muito à beira das pessoas, que ainda estou assim um bocadinho, não estou à vontade, sabem? Há pessoas que eu gravo à vontade e há outras que não me sinto muito bem, mas para vocês terem a maior noção, se eu nem com os meus amigos que fui à Ágda, gravei à vontade, imaginem com colegas de secundário, não é? Mas pronto, hoje não me apeteceu maquilhar, mas arranjei-me, estou assim com uma camisolinha, eu adoro esta cor, acho que me fica muito bem, que é vermelho, que é este, isto não é bem bordô, isto é mais burgundi, vocês aí se calhar é mais, eu estou a olhar para o acabo e ver a cor que aparece aí, aí parece se calhar um vermelho, mais escuro, mas não, ele é tipo burgundi, não é vermelho. E eu gosto muito de me ver com estas cores, eu houve um ano, não sei se vocês se recordam, houve um ano que era praticamente azul marinho bordoso, azul marinho bordoso, azul marinho bordoso, era assim, é por este ano, se tivesse que dizer quais são as cores que eu mais utilizo, são assim, beijos, vermelho, bordoso, não faz muito por aí, se vocês forem a ver bem, tem aquela camisola rosa velho que adoro da Primark, mas que não é habitual o meu, ih, escureceu muito. Eu já não me recordo quem estava a falar com vocês, meu pai ligou-me e eu perdi completamente a questão do que estávamos a dizer, eu já estava a falar das cores e estava a dizer-vos que a camisola da Primark foi uma das camisolas que eu, entre aspas, obriguei-me a comprar, porque eu ando sempre com as mesmas cores, se vocês forem ver, ui, lalá, não gosto nada desta iluminação, vamos lá, vamos sair, vamos sair para ficar melhor. Agora, foca, foca, voltamos. Isto saí de divisões que o telemóvel não há problema, mas com a câmara, a câmara não é recente-se. E então, o que dá para vos dizer, se formos a ver, eu estou sempre com as mesmas cores e, portanto, comprei aquela camisola para variar e não é que estou a adorar usar a camisola, por acaso, é uma camisola super macia, muito fácil de utilizar e combinar com outras coisas, eu ponho sempre uma camisolinha por baixo, porque eu não sei o que me parece, de inverno não tem nada por baixo, por exemplo, esta camisola é extremamente quente e eu tenho um topzinho, mas por vezes tem aquelas camisolas básicas da Primark, que eu já estou careca de falar aqui no canal, mas é muito fixe, por exemplo, eu fui à Águila com ela e digo-vos não me arrependo nada, porque fui extremamente confortável, pessoalmente uma charme, tem logo assim o seu charme, aliás, até é engraçado que o meu namorado, no início de nós que começámos a namorar, ele dizia que era a menina dos lenços e das charpes, porque sempre que eu ia sair com ele, ele levava uma charpe, então ele dizia que era a menina dos lenços e das charpes e o ano passado, como estive muito por casa, perdi um bocadinho o hábito de usar sempre charpes e lenços e ele sentiu a diferença, dizia mesmo, olha, tu esqueces-te de utilizar e este ano confesso que ainda não utilizei muito, utilizo mais as charpes, quando tenho frio no pescoço, porque eu não gosto de usar a lei alta, então as charpes são vida e eu tenho imensas charpes, cascóis tem para aí dois, eu gosto mais de charpes, porque cascóis fica mesmo muito quente, mas pronto, estou devagar, tenho que sair de casa, até já. Já estou por casa, fui tratar algumas questões com o meu pai, demorei um bocadinho mais para o que eu queria, são agora 3 horas, mas pronto, ainda há tempo para trabalhar, depois tenho que dar uma mentoria e antes que me esqueça, vou já abrir os calendários. Então, dia 13, aqui está, por acaso está aqui mesmo perto, dá para ver o que é, é o Milky Way, não vai ser para mim que eu não gosto deste chocolate, é tipo mar, sabem, por dentro é mole e eu não sou muito, não sou fã desse tipo de chocolates, e agora aqui o 13, está aqui embaixo, cheira-me com esse, é mais uma barriga, barrinha da Kinder, e eu não me importo nada, que eu nem gosto, eu já vejo mais ou menos pelo tamanho da casota, casa outra, e vou abrir o da Joana, também, está logo aqui à frente, não precisava ter procurado, enfim, hoje é categoria livre, olha, pelo toque não estou mesmo nada a ver, mas pronto, vou abrir a minha prendinha do dia de hoje, amanhã já é categoria, e eu não sei qual é a categoria da amanhã, mas amanhã quando abrir eu vejo, vale a pena estar já a contar-vos que possas bem cá todos os dias, não é? Portanto, não vale a pena estar a contar-vos já, a categoria, ai, a pessoa tenta ser cuidadosa, depois não consegue abrir, quem nunca? Então, o que é que vem daqui? Eu não acredito, ela deu-me um prendedor de máscara ou de óculos, ai, como é que ela celebrou-a? Vocês não têm noção, eu nem é tanto pelas máscaras que eu queria isto, eu queria isto mesmo pelos meus óculos de sol, os meus óculos de sol estão um bocadinho largos, eu faço isto às vezes para conduzir, ou assim os óculos vão e caem, e então, com estas correntezinhas, acho que vou sair aqui pela imagem, já conseguem ver o que é, com estas correntezinhas nós atamos na haste, e ela não cai, não é? Ela, quanto muitos óculos vão aqui no meu peito, então, eu tinha comentado com a Joana, Joana, onde é que compraste as tuas que eu adoro? Queria mesmo, precisava mesmo de umas, mas queria umas que não fossem assim muito, eu gosto de coisas mais simples, e agora abri isto aqui, por mim, eu vou-vos pôr, vou usar estes óculos, só para vocês verem o que é que eu estou a dizer, há muita gente a utilizar isto no dia-a-dia para andar com a máscara, mas eu sou sincera, não é pela máscara, é mesmo pelos meus óculos de sol, os meus óculos de sol, vocês sabem assim, os sustos que eu já apanhei com eles, então, vocês vão, vocês tanto podem pôr aqui o elástico da máscara, como podem nesta coisinha encaixar nos vossos óculos, ok, eu acho que é aqui, exatamente, encaixam assim nos vossos óculos, agora deixa eu pôr o outro, isto agora também, tenho aqui uma pecinha que se vai moldando ao que vocês precisam, e vocês usam isto, opa, eu critiquei tanto pessoas mais antigas de usar isto e agora dá um jeito, pronto, e vocês andam assim, têm assim a corrente, não é? A corrente vai mais para trás, vocês andam assim, e se os óculos caírem, e eu vou fazer porque posso para eles caírem, bem, ficam aqui pausados, eu já queria isto há imenso tempo, eu queria assim uma discreta, e a Joana deu-me, ai, os meus óculos de sol já vão ficar com isto, nem vou tirar de lá, sempre que usares os óculos de sol vou ter que utilizar a corrente, porque sem dúvida isto faz-me um jeitaço, portanto, a Joana, posso-te dizer que até agora, sem dúvida, que esta é aquela coisa que eu precisava mesmo para ontem, e ainda não tinha encontrado, e engraçado, que eu ontem vi uma senhora usar, vi onde é que se comprava, e tive quase para cobrar, mas disse assim, não é bem nisto, já estava aqui para eu receber, já estava aqui para eu receber. Já me ia esquecendo de vos dizer que hoje feito uma pela uma das minhas colegas, de escola, e a Pipa deu-me um marcador de páginas, da casa-museu de três cheira lopes, super engraçado, e eu já tenho um, pá, eu tenho um marcador de livros em quase todos os livros que eu tenho, porque eu adoro isto, qualquer dia vou fazer uma coleção de marcadores de livros, uma coleção gira para fazer, não é? E então pronto, fui tomar café com as, tomar café não, tomar um pequeno almoço com as minhas, duas meninas, as minhas colegas de escola de 12º ano, e nós na altura, pá, nós éramos nós éramos muito criativas, então na altura fizemos um nome para o nosso grupo, e fizemos as PIMS, na altura, os nomes de nós as 5 fazíamos as PIMS, e agora somos só PIMS, mas pronto, não interessa. E vocês dizem assim, PIMS? Sim, porque eu na escola ninguém me tratava por outro nome que não, Isabel. Na escola era praticamente proibido chamarem-me Dana, Ana. Todo o meu tempo de escola foi assim, e durante muito tempo só queria que me chamassem Isabel, mas depois, por incrível que pareça, pronto, olhem, começou o Ana e agora praticamente é tudo Ana, 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 Ana. Mas pronto, é o que importa. É isso, portanto, agora vou dar uma mentoria e depois falamos um bocadinho. Então, gente, vocês estão dentro de um armário, mas eu preciso fazer meu lanche. Então, vou conversar com vocês enquanto faço meu lanche. Acabei agora de dar mentoria. Cada vez gosto mais, vocês não têm noção. Eu acho que... Eu pareço uma criança no dia de Natal a dar mentoria. As coisas fluem. Pá, não, olha, não me sei explicar. Juro-vos que não sei explicar. Eu sinto-me tão feliz a fazer isto. Sinto-me tão... Pá, não sei. Juro-vos que não sei explicar, mas eu sinto-me mesmo... Sinto-me mesmo muito contente. E então, estou aqui a fazer um pãozinho torrado, porque está na hora de ser uma torradinha. E adivinha lá, o que é que eu vou fazer? Chá. Porque a pessoa parece que todos os dias tem que beber chá. Isto agora está a um ângulo famoso, não está? Mas pronto. Desculpem lá. Tentei pôr-me aqui a meio da praça para falar com vocês. Pronto. Agora a partida já vou estar mais centrada. E pronto. São para aí 6 horas da tarde. Vou lanchar. Tenho ali uma encomenda... Não encomenda não. Uns recebidos da Flor Mar também quero partilhar com vocês. Já sabem que eu partilho tudo aqui em primeira mão. E depois vou ao Instagram falar um bocadinho mais sobre os produtinhos. Mas em primeira mão é sempre aqui. Portanto, considerem-se VIPs. Sabem? Very important person. Não é? Considerem-se, porque eu venho para aqui. Hoje vou fazer o cházinho da Joana. Ok? O cházinho que veio no calendário. E então, vou de carinho mostrar-vos o que recebi da Flor Mar, porque nem eu sei o que é que é, não sei? E vou lanchar. Vou trabalhar mais um bocadinho, porque... Eu descuidei-me um bocadinho nos posts do Instagram. E tenho que criar conteúdo, não é verdade? Mas nem cheguei a contar-vos o que é que me aconteceu hoje. Eu estou aqui precisamente no local do crime, digamos. Então, a primordem, aquela amostra de perfume de homem que eu vos falei. Tudo muito bem. Hoje é a local com o meu pai. E disse assim, ah, não vou pôr a amostra de perfume na carteira porque eu já lhe vou entregar, vou levar na mão. Nisto, imaginem, isto é a amostra de perfume que está a pegar. A amostra sai do cartão e parte-me aqui em pleno chão da cozinha. Claro que eu peguei numa esfregona, limpei, mas o cheiro está entranhado nas juntas, sabem? Da desleira. Então, eu estou aqui a cozinhar, não é? A cozinhar? Entrasponho, não estou a cozinhar. Estou a fazer o meu lanche. E está aqui um cheiro de homem, um cheiro profundo de homem, assim, ó, daqueles. Eu abri a janela enquanto estive a dar a mentoria, a casa está gelada para ver se isto arejava, mas não vai acontecer. E a minha câmera está a ficar sem bateria, portanto, vou lanchar, vou carregar a bateria da câmera e depois mostro-vos as coisas a formar. Está bom? Já tomei meu banhinho, já editei vlog, já o agendei, já vou para o próximo. Tenho aqui as minhas tarefas, ainda tenho algumas coisas para fazer, não sei se vou fazer o estudo, mas... E eu recebi uma encomenda à meio da minha mentoria, só que lá está, não ia estar a interromper para estar a abrir e à bocada tinha a bateria quase, quase a terminar. Portanto, vamos abrir juntas. Isto é mais uma caixinha da formar. Este mês nós estamos muito mimadinhas, muito mimadinhas, com a flor mar. Vamos lá ver o que é que traz aqui, a flor mar, porque eu não faço ideia. Digam-me aqui, num comentário, se vocês gostavam que eu fizesse aqui um sorteio. Aqui não, no Instagram, porque aqui não tem tanta gente. Eu já tentei fazer um sorteio só no YouTube e não correu muito bem porque tive 14 pessoas inscritas. Portanto, mas digam-me, se vocês vão ao Instagram e se gostavam de ter um sorteio da flor mar por lá. Portanto, contem-me tudo nos comentários para eu saber. E então, só cortei isto e vou ver em primeira mão o que é que tem. Oh! Obrigada por fazeres parte desta família. Desejamos que 2022 seja um ano de muito sucesso, saúde e amor. Um beijinho de toda a aqui para flor mar. Adorei. Adorei. Eu já vos gravo tudo assim, em pormenor. Oh! E veio dois cartõezinhos a flor mar. Adoro. O Christmas e o Happy New Year. Oh! Gostei bem. Então, kit de Natal. Christmas box. Contém as mais recentes novidades que chegarão a todas as lojas de flor mar. Sabemos que te vais apaixonar. Então, descompaníveis, seis kits de Natal já com produtos pré-selecionados. Os nossos kits vão de R$ 5,99 a R$ 21,99. A caixa de embrulho tem o valor de 1€, mas temos mais opções em loja. O teu kit é o kit Lip & Liner e contém um waterproof lip liner 233 e um super matte lipstick 206 e este kit em específico tem o valor de R$ 6,99. Cada cliente pode criar o seu próprio kit em loja. Tem várias opções de caixas e bolsas de oferta. Gostei. Portanto, o kit de Natal presumo que seja este. Mas já vamos confirmar. E depois temos o cartão do Happy New Year. Glow é a palavra de ordem para a passagem de ano. Concordo. Nesta bolsa colocámos alguns produtos que achamos que são essenciais para a tua maquilhagem de passagem de ano. Então, eu estou certa porque o outro é esta box. Ok, caiu. O outro é esta box maravilhosa. Nesta serra, lindão, que vai fazer jeitaço. Eu já vou ter que apanhar a caixa porque ela caiu. E, então, temos aqui os quatro produtos. Mas eu agora não vou falar já. Vou primeiro abrir as caixinhas. Caixinha apanhada. Eu acho que ela é muito gira. Eu vou guardar estas caixinhas se tiver que dar prendas a alguém porque achas maravilhosas. E, então, vou abrir a caixinha. Ah, vem com o meu produto escolhido. Vem com o meu produto escolhido. Vem com o meu produto escolhido aqui no meio. Ah, 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 ah. E, então, vem com o Leap Liner 233. Computador, também tens a hora que estar aqui, né? Ó. Vem com o Leap Liner 233, que é um vermelhão. E vem o 206 Red Luxury. Um vermelhaço. Lá está. Kit de Natal tinha que ser com vermelhaço, não é verdade? Nem fazia sentido de outra forma. Então, a caixinha, agora, vocês podem ir e, pronto, fazem assim. E, voilà! Temos uma caixinha lindona para oferecer a alguém, ou até mesmo, colocar na decoração, se vocês tiverem um gabinete estético ou algo do género. E, então, o produtinho que eu escolhi para dezembro foi esta Brow Pomade de Flor Mar. Ela é assim, ok? Tenho assim esta parte. E, depois, incluí, tenho um pincelzinho. Acho que vocês conseguem ver. Não sei se vou usar este pincel para preencher as francelhas, mas, de qualquer forma, está um produto super completo, super fácil de aplicar. E eu não sei se isto vai ser o meu tom. Acho que isto vai ser um bocadinho escuro para mim. Acho, acho. Eu pedi no tom 03 Brown. Na loja, a menina também me disse que era o 03 Brown. Mas, agora, fiquei com um bocado de receio. Só utilizando. Só utilizando. E, então, vamos para a box da passagem de Ano Novo. E vamos ver o que é que aqui nos espera. Eu já fui vendo, não é? Então, esta bolsinha da Flamar linda, ela é impermeável. Ela é linda mesmo. Ela tem um bom espaço. Portanto, se vocês quiserem passar no fim de semana, assim, é brutal. É a Purple Bag e custa 3 euros. Depois veio o All Day Fix da Flamar. Engraçado que eu queria esta versão matte. E ainda não calhou a matte. Mas, dizem que este fixador é muito bom. Ele tem um custo de 9,99 euros. Veio este primer que toda a gente adora. Que é o Double Radiance Primer Eyelighter. É um primer que vocês podem utilizar no rosto, no corpo, como iluminador misturado com a vossa base. Ele é um best-seller da marca. Eu não gosto tanto da minha pele com acabamento brilhante, sabem? Mas, quem sabe, guardar isto para um sorteio para vocês. Digam-me se vocês gostavam ou não. Eu já tive este produto. Não fiquei muito fã. Porque lá está. Aquilo que eu procuro numa maquilhagem é um bocadinho diferente. E este primer, só para usar para iluminador, é um desperdício. Acreditem. Ele é bom demais para isso. E, por fim, não menos importante, recebi uma Shimmer and Shine num tom que eu não tinha. Num tom que eu não tinha. Que é o 01 Cashmere Gold. Eu adoro estas sombras líquidas. Já vos falei ano vezes sobre elas. Sobre elas? Sim, já falei ano vezes sobre elas. Elas são maravilhosas, duram imenso tempo. E, claro, com douradinho para a passagem de ano e para o Natal, está maravilhoso. E, portanto, que rica box que a Flormar me enviou. Digo-vos uma coisa. Estou super contente. Super contente mesmo. Então, só este, nessa serra, vale tudo. É cara de luz. Ele tem a pega e é impremiado. Portanto, isto é uma boa coisa. A vossa maquilhagem, a vossa roupa íntima, a vossa skin care, tudo. Tá, adoras, adoro as necessárias da Flormar. Adoro. E foram estes recebidos. Eu gostei imenso da iniciativa do Christmas Box, porque acho que é uma forma de nós fazermos um cofrezinho, um conjunto de produtos que são as preferências daquela pessoa, porque há pessoas que gostam mais de umas coisas, há pessoas que gostam mais de outras, há pessoas que se calhar preferem um eyeliner ou um batom, um rímel ou um blush e, portanto, vocês conseguem pôr quer os tons, quer os produtos mais adequados à pessoa. Portanto, acho super interessante. E aquelas embalagens da Flormar são espetáculo. Não sei se vocês viram o vídeo anterior em que eu vos falei da coleção dos InstaGlammars. A caixa roxa metalizada também é lindíssima, portanto, a Flormar capricha até nas embalagens de Natal, portanto, eu acho super interessante. Se vocês depois também quiserem adquirir coisas na Massa Profumarias, não se esqueçam com o código MIMOS10 tem 10% de desconto acumulável. Portanto, é sempre bom poupar mais uns X e também compras preso a 25 horas, portos gratuitos. Portanto, gostei imenso dos press kits da Flormar. Os últimos três press kits foram brutais. Acho que vieram super gires. A fitinha que veio no último, aquela fitinha da árvore de Natal, está ali em cima do meu quadro para deixar o meu quarto com um toque natalíssimo. E, portanto, eu gostei imenso, acho que realmente a Flormar está a esmorar-se e gostei muito da gala mensagem de Feliz Natal. Gostei muito de abrir a caixa e ter aquele pormenor. Acho que são esses pequenos pormenores que fazem a diferença nas marcas e por isso é que eu vi esta camisola da Flormar e gosto imenso de falar-vos sobre os produtos, sobre as alternativas que têm. Cheguei a gravar um directo no Instagram a falar dos meus favoritos da Flormar porque realmente é uma marca que, a nível de valores, é acessível e a nível de qualidade também é uma qualidade muito boa. Tem lá produtos incríveis e que não têm preços muito altos. Os Baked Blush deles eu adoro. Os Lip Liners adoro. A máscara ou My Lashes, a lilás, adoro. O pó compacto adoro. Eles têm imensos produtos mesmo com excelente qualidade. As sombras líquidas adoro. Os lápis, os últimos lápis, o status gel. Vocês colocam aquilo com o eyeliner, aquilo não sai. Eu na linha de água também acho que dura bastante tempo, mas com o eyeliner não sai. Eu coloco e se eu for, por exemplo, colocar os dois olhos, quando forem bater neste já não se mexe. Não mexe com o pincel. Portanto, eu gosto de muitos produtos da Flormar. Se vocês quiserem, eu posso fazer assim um apanhadinho dos meus favoritos e o gravo aqui nos Olha o Natal. Digam cá em baixo se vocês gostariam. Mas, sinceramente, gosto muito da Flormar. Já só parceiro há alguns anos. Vamos a ver também se continuarei para o ano 2022. Mas, de facto, é uma marca que tem vindo a evoluir bastante. Tem sido para mim um gosto ver acompanhar esta evolução. Ver a luz a investir mais nos press kits. A fazer coisas diferentes. Quem diria que eles iam fazer um eyeliner com uma cortadora de pizza? Tipo, isso foi uma das coisas que a Flormar realmente se destacou imenso dos outros, entre outras coisas. Portanto, estou muito contente de fazer parte desta parceria. Vamos ver se continua para 2022. E é isso. Eu agora vou acabar o vídeo por aqui porque realmente não vou fazer muito mais. Vou editar, vou tratar coisas de trabalho. Portanto, nada de especial para vocês. E, portanto, eu vou dar o Olha o Natal de hoje por terminado. Eu espero muito que vocês estejam a gostar. Digam-me se querem que eu fale sobre algum tema em específico, sobre algum produto, sobre alguma coisa em específico. Deixem aqui o comentário. E eu terei todo o gosto de incluir isso num Olha o Natal. Deixem o vosso comentário também sobre outras coisas. Não precisa ser só sobre isso. Deixem o vosso gosto. Eu hoje estive a ver as informações do meu canal. E não é que mais de 30% das pessoas que veem os meus vídeos não são subscritos. Vocês não querem fazer parte da família de mim, mais-los. Não querem estar a par de tudo. Não querem ativar as notificações. Tem também uma porcentagem muito grande de quem não ativa as notificações. Vocês querem perder as coisas espetaculares que eu partilho neste canal. Toca a subscrever. Toca a ativar o sininho. E nós vemos no próximo vídeo. Obrigada por estarem a acompanhar. Obrigada a quem tem comentado. Quem tem posto gosto. Quem tem interagido comigo. Isso significa muito para mim. Um beijá que é enorme. Até amanhã. E aí Rocking around The Christmas tree At the Christmas party hop Tchau.